Música Tem que chegar a hora em que você tem que parar de mimar as pessoas Você não pode efeminá-las Isto é que é o problema hoje Os pregadores estão manipulando o evangelho com luvas eclesiásticas Isto é que é o problema hoje O que precisamos hoje é de um evangelho franco, não polido Para lhe dizer que você é pecador indo para o inferno Se não tem o Espírito Santo, você está fora do reino de Deus Isso mesmo Você não pode crer no sobrenatural Porque você nunca nasceu de novo E quando nasce de novo, você tem que crer no sobrenatural Porque você mesmo é sobrenatural Livre-se de tudo Acerte-se com Deus Seja o que você é ou não seja nada Se a Bíblia de Deus não ensina aquilo, então afaste-se daquilo Se ensina, permaneça com ela Isso me faz lembrar disto Por exemplo, e se fôssemos fazer uma pequena viagem Dentro de 30 dias para outra terra E nessa terra o clima fosse tão maravilhoso Que nunca mais voltássemos E lá nunca tivéssemos de morrer ou envelhecer Mas simplesmente ficássemos lá para sempre Será que eu poderia imaginar vê-lo indo à loja de 10 centavos? Comprando um monte de trastes inúteis para levar com você? Você estaria tentando livrar-se dos trastes inúteis que tivesse? E quando você se atrapalha Unindo-se a uma igreja e então a outra Você acumula mais trastes inúteis Mas se você pensar no lugar para onde está indo Você se livrará muito daquela dúvida e tolice Você terá fé verdadeira E quando você se livrará muito daquela dúvida E quando você se livrará muito daquela dúvida E quando você se livrará muito daquela dúvida